Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Hogwarts Legacy aqui pra vocês e vamos continuar nossa jornada aqui, galera, fazendo primeiramente uma missão principal com o Dick, nosso elfo doméstico aí na sala precisa, né? Vamos dar uma olhada, inclusive, nas missões antes de a gente começar, porque a gente tem, além dessa, galera, um gesto amigável, o conto de Rolando Oaks, então tem algumas coisinhas pra gente fazer no vídeo de hoje, mas eu vou começar aqui com o elfo, a furteira e o Tear. Então, vamos nessa aqui, conferir tudo que tem nessa missão, eu acredito que vai liberar mais coisas pra gente fazer aí pelo mundo de Hogwarts. Eu gostaria de te pedir pra mudar o ambiente da sala? Não, já pode me ensinar a usar a furteira. Já pode me ensinar a usar a furteira. Perfeito! Dick adora um passeio. Vamos lá, galera. Inclusive, pessoal, deixe seu like aí no vídeo, apoie essa série incrível, se inscreva no canal pra acompanhar todos os conteúdos que eu trago e também vire membro, botão seja membro aí embaixo. Você tem acesso antecipado aos vídeos das séries que eu trago aqui, inclusive Hogwarts Legacy, beleza? Vamos lá. Um caçador malvado. Dick odiava trabalhar pra ele. Ele fez coisas horríveis às belas criaturas. Foi naquela época em que Dick viu uma furteira pela primeira vez. Vai ser bom ver uma sendo usada para o bem. Caramba, velho. Chegamos. E realmente, mano, vai ser pra capturar os animais fantásticos. Dictatório observar as criaturas, principalmente o bando de pufosos da região. Vai ser bom mantê-las seguras. Basta se aproximar e apontar a abertura da furteira para um pufoso, que ele entrará nela. Certo. Beleza. Novo item desbloqueado à furteira. Onde é que a gente equipa? Ah, ela fica aqui embaixo, né? Tá. Aí é aquele esquema, né, galera? Tem que colocar nos campos de magia aqui. Eu vou colocar no lugar do reparo, depois eu tiro, né? Só quando a gente for usar mesmo. Ok. Capturamos. Criatura mágica desbloqueada. Dá pra pegar mais? Dá mesmo, gente. Cadê o resto? Cadê o resto? Ué, o resto foi embora? Ué. Mas eu achei que eles gostariam de ir comigo. Ah, acabei de ver aqui, ó. Beleza, vamos capturando aqui, galera. Aí a gente tem que falar com o Dick, né? Mas eu vou capturar todos esses primeiro. Mano, e não é que é literalmente a maletinha dos animais fantásticos, velho? Que loucura, cara. Trinta de experiência pra cada pofoso que a gente tá pegando aqui. Ali tem mais um. É o último esse, né? Vou cuidar de você. Tem mais algum? Será por aqui, galera? Acho que não, né? Deixa eu ver por aqui assim. É, parece que a gente pegou todos que dava pra pegar aqui, mano. Mas a patinha continua no mapa, né? Será que volta os pofosos? Você pode resgatar tantos quanto a furteira suportar. Caçadores capturam pufosos e... Bem, Dick não sabe o que fazem com eles. Dick tem certeza de que estarão mais seguros com você. Nem todas as criaturas serão tão fáceis de resgatar quanto um pufoso. Dick sugere que você tente encontrar uma criatura voadora agora. Um dedo duro, talvez. Certo. Onde eu posso encontrar? Dick conhece um ninho ao oeste em uma grande árvore com vista pra Hogwarts. Mas tenha cuidado. Dick viu caçadores na região recentemente. Tá. Dick encontrará você lá quando estiver tudo pronto. Cara... Eu não concordo tanto com essa questão aí de capturar os animais porque também você tá tirando eles do ambiente natural deles, né? Então, é aquela coisa, galera. É... É... Tudo justificável aqui, né? Os animais fantásticos. Vamos ver se é longe pra gente fazer uma viagem rápida. É longe, olha só. Então, a gente vai fazer uma viagenzinha rápida aqui. Tranquilo. Vamos pra cá e depois a gente voa o resto do caminho. Galera, deixa o like, hein? Que esse episódio aqui vai estar incrível, mano. Com certeza a gente vai pegar o nosso grifo agora, pô. O grifo eu quero pegar? O grifo eu quero pegar. Vamos lá, vamos lá. Aqui em cima, né? Vou falar com o Dick. Olá, Dick. Vamos continuar? Minha nossa! Dick estava preocupado com você. Há muitos caçadores na região. É melhor irmos rápido. Os dedos duros estão bem aqui nesta árvore grande. Se ajudar, Dick já viu usar em Levioso para deixá-los mais lentos. Assim fica mais fácil chegar perto e usar a furteira. Caraca, mas daí a gente vai estar usando feitiço nas criaturas, cara. Meu Deus. E se eu não encontrar nenhuma criatura no habitat dela? As criaturas não se afastam muito de seus lares. Procure por perto ou espere um pouco. Elas devem voltar. Tem algum conselho sobre como resgatar criaturas mais ardilosas? Levioso não ajuda apenas a resgatar criaturas voadoras. Também serve para resgatar criaturas difíceis de apanhar. Tente usar esse feitiço na próxima vez que encontrar uma criatura pequena ou evasiva. Entendi. Pode me contar mais sobre como era trabalhar para o seu antigo mestre? O senhor do Dick não era gentil com criaturas. Nem com o Dick. Ele só queria lucrar com elas. ou usá-las como ingredientes de poções, explorá-las e... Dick não vai falar mais. Mas Dick está feliz por estar em Hogwarts, onde pode cuidar das criaturas e se redimir pelo que o seu senhor o obrigava a fazer. Carequinha dele, cara. Então vou tentar resgatar um dedo duro. Boa sorte. Dick, fique esperando. Tá. Vamos lá, pessoal. Esses ali são os dedos duros, né? A gente já conheceu esse animal antes também. Vamos ter que colocar o Levioso aqui. Levioso! E puxar. Segurar o quadrado? Fechou, né? Criatura mágica resgatada. Levioso! Ah! São duas vezes que a gente tem que apertar. Entendi. Dependendo da dificuldade, vai... vai aumentando, galera. Conforme o animal, a criatura fantástica. Olha isso, ó. Por isso que a gente tem que usar o Levioso, né? A professora Howie não vai acreditar nisso. Fechou. É, mas se eles estão tentando fugir é porque eles não querem entrar no nosso negocinho também, né? Vocês não acham? Levioso! 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 Eu acho, galera. Mas, enfim. A gente vai capturando aqui. Calma, calma. Faz parte do game. Faz parte do game. Revele-o. Tem mais um. Mais dois, na verdade. Levioso! Fechou. Quer experiência, né, cara? Não vou te fazer mal. Revele-o. Quer experiência. Ah, tem uns lá em cima, galera. Bom, mas também estão em cima da árvore. Não tem como tirar eles de lá. Vamos falar com o Dick de novo? Legal demais, cara. Eu gostei, assim, da mecânica, mas eu sinto uma dó dos bichinhos também. Espero que eles se entendem na sala precisa, né? Dick espera que o dedo duro ache a furteira aconchegante. Os caçadores só se importam com as penas e não são gentis na hora de arrancá-las. Tem outras criaturas por aqui? Dick só sabe de uma manada de bezerros apaixonados. Bezerros apaixonados. Eles habitam uma clareira seguindo esta trilha. Dick encontra você lá. Tá. Vamos lá. Seguindo a trilha. Será que é longe? Ah, é bem numa chama de flu que tem ali, ó, galera. Vamos a pé mesmo, então. Let's go. Revele-o. Mano, que mundo fantástico que eles criaram, né? Ficou muito legal, cara. Muito louco. Bom, dá pra ir com a sora também, né, galera? Agora que eu pensei, velho. Assim, ó. Chegamos. Vamos ativar a chama de flu aqui. Toca de bezerro apaixonado. Olá, Dick. Essa é a clareira que você mencionou? É, sim. Os bezerros apaixonados se reúnem perto da grande árvore com um desenho de espiral na frente, mas só sob a luz do luar. Então, a menos que consiga acelerar o tempo, às vezes, você terá que esperar a noite cair para vê-los. Como você veio parar em Hogwarts? Como você veio parar em Hogwarts depois de trabalhar para o seu antigo mestre? O antigo mestre de Dick não tinha família, então, quando ele morreu, todos os seus elfos domésticos foram transferidos pelo ministério. Dick teve mais sorte porque foi enviado para Hogwarts. Os amigos de Dick não tiveram a mesma sorte. Vou achar um bezerro apaixonado. Dick ficará esperando o seu retorno. Bezerro apaixonado! galera! Meu Deus, cara! O que é isso, velho? Ai, ai! A gente vai avançar o tempo aqui, isso aqui é mais para frente, né? Aqui, ó! Beleza! Vamos abrir o mapa. O R3 para guardar. E aí? Fica de noite. Olha os bezerrinhos! O que é isso, cara? É sério? Colabora, por favor! É, a gente vai ter que usar um... um Levi-Ossa aqui, velho. Levi-Ossa! Beleza! Capturado o bezerrinho. Vou cuidar de você. Olha os olhinhos deles, cara! Meu Deus, galera! Meu Deus, velho! Não, e pior que eles se mandaram, né? Eles bateram perna aqui, gente. Tem um baú, ó. Conjunto matizado carmesim. Vamos atrás ali dos... dos queridinhos. Levi-Ossa! Vou pegar mais alguns, né, galera? A professora Howie não vai acreditar. Revele-o! Levi-Ossa! Fechou. Tem um item aqui também, ó. Um pouquinho de gold. Gold, 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 gold. Mais um capturado. Tá tudo bem, agora. Cara, eu vou capturando porque, cara, tem desafio. A gente ganha experiência. Acho que vale a pena, né? Olha aí. Dá pra usar o Arresto Momentum daqui a pouco também neles, né, galera? Vamos testar o Arresto Momentum? Arresto Momentum! Olha aí, ó. O Arresto Momentum é até melhor que o... que o Levi-Ossos, velho. Calma, calma. Não vou te machucar. Bem melhor o Arresto Momentum, velho. Boa, curti, hein? Beleza, vamos falar com o Dick lá agora. Pegamos bastante bezerros. Ah, tem mais um aqui? Arresto Momentum. O Arresto Momentum vai também. Já que tá no caminho, né, galera? Já vai também. Vai pra casa comigo. Acomode-se. Não vou te fazer mal. Beleza. Foi um pouco mais difícil do que os outros, mas peguei um bezerro apaixonado. Mais uma criatura, Sam, e Salva. Pena que não vimos os bezerros apaixonados dançando. É um espetáculo maravilhoso. Pois é, linda. Dick, supõe que você terminou por aqui. Você vai poder resgatar muitas outras criaturas, mas, por enquanto, vamos levar as que você já resgatou de volta para a sala. Certo. Dick estará esperando na sala quando você terminar. Beleza. Aqui fechou, então, galera. Vamos voltar lá para a sala precisa? Hogwarts. Sala precisa. Viagem rápida. Let's go. Vamos ver. Aí está você. Agora, precisamos mostrar o novo lar às criaturas que você resgatou. Mas... Não há espaço suficiente para soltá-las aqui. Imagine todas essas criaturas correndo aqui. Não daria nada certo. Se você se concentrar no que as criaturas precisam, talvez a sala ajude. Legal, cara. Uma área só para as criaturas, então, vai ter? O que pensou que fosse? Como assim, velho? Deus! Meu Deus, mano! Você conseguiu! Mas o que é isso? Dick não sabe bem. Só há uma maneira de descobrir. Me encontre lá dentro quando quiser. Eu gostaria de te pedir para mudar o ambiente da sala. É claro. Que tipo de aparência mais lhe agrada? Não, 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 não. Deixa para lá, deixa para lá. Na verdade, talvez outra hora. Deixa para lá. Vamos entrar aqui dentro, gente. O que é isso, galera? Meu Deus, mano! Como assim? Veja só isso! É incrível! Onde estamos, Dick? Na sala precisa? Parece ser um lugar onde as suas criaturas podem morar, como um viveiro. Todas as criaturas vão ficar bem aqui. Elas terão uma vida segura e confortável. Agora sim, né? É sobre o que eu tinha falado antes. Agora esquece o que eu falei. Caralho, mano! Como assim, velho? R1 para abrir o menu de gestão de criaturas. Selecione uma criatura do inventário para adicionar. Criaturas podem ser esgatadas nas terras altas. Para adicionar todas aqui? Não tem como. Uma de cada só, galera. Os olhinhos daquela... Do bezerro, mano. Dick acha que o viveiro será o lar ideal para suas criaturas. Concordo. Só espero termos espaço para todas elas. Dick também. Se o espaço não for suficiente, a Madame Peck da Ninhadas e Bicadas em Hogsmeade pode ajudar a encontrar lares para elas. Há alguma criatura que a sala não comporta? Sim. Ela é famosa por acolher e cuidar de criaturas necessitadas e cobrará um valor justo por elas. Por falar em cuidados, criaturas bem alimentadas e penteadas podem fornecer materiais mágicos valiosos, como pelo de pufuso. Se você obtiver materiais mágicos das suas criaturas, Dick pode mostrar como usá-los. Entendido. Eu aviso assim que tiver os materiais. Tá. Vamos lá. Quando as criaturas mágicas são bem cuidadas, elas fornecem os materiais. Usar o alimento e escova. Cara, eu não consigo colocar mais animais aqui, não. Entendi. A professora Howie não vai acreditar nisso. Entendi, galera. Vou botar um pufoso de outra cor, então. Tá aí, todo mundo, ó. Olha que coisa linda. Caramba! Ó, ganhamos uma pena, pelo visto. Ah, coletamos. Aqui coletamos o pelo de bezerro. E aqui o do pufoso. Falta escovar ele, né? Aí a gente vai coletar também. Caraca, mano. Bem legal, hein, gente? Que maravilha! Sai daí, Dick. Aí, ó. Coletamos o pelo de pufoso. E aqui a gente vai coletar mais pena. Olha esses animais, cara. Muito legal. Olha esses animais, cara. Muito legal. Beleza, coletamos bastante itens aqui. Vamos falar com o Dick. Coletei uns materiais mágicos, Dick. Agora Dick pode mostrar como usá-los. Primeiro, é preciso usar essa feitiçaria para conjurar um tear encantado. Um tear encantado? Exatamente. Ele permite que você use seus materiais mágicos para encantar os fios das suas roupas, dando a elas novas utilidades. Por que não tenta? Dick acha que você vai gostar do resultado. Vou experimentar o tear agora. Tá. Tear encantado. A gente vai ter que voltar para a sala precisa ali agora, né? Muito louco, gente. Muito louco. Conjure um tear encantado. Vamos colocar aqui, então. Conjuração. Aqui, ferramentas. Tear encantado. Onde que a gente pode colocar isso aqui, velho? Ah, meio sem espaço aqui, né? Vamos ter que colocar para lá, gente. Vamos colocar aqui? Não. Vamos ter que colocar para cá o tear, velho. Pode ser aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar esse aqui de cor roxa. Vamos ver, velho. Interagir. O equipamento apresenta uma estatística primária padrão de ataque ou defesa. Materiais mágicos podem ser usados no tear para adicionar e atualizar uma estatística secundária ou aplicar atributos ao seu equipamento. Várias pequenas melhorias podem gerar um aumento significativo de poder de combate. Novas criaturas podem ser resgatadas em tocas de criatura ou desbloqueadas em missões. Novas receitas de atributos podem ser coletadas em acampamentos de bandidos. Entendi. Então, se eu utilizar um chapéu aqui, galera. Esse aqui é o chapéu. Apesar que ele já está com alguma coisa, né? Vamos ver um que a gente está... Utilizando que não tem nada. Acho que esse manto aqui, né? Esse colar de veludo. Isso mesmo. Visualizar atributos. Entendi. Bastante coisa, olha só. E aqui está tudo bloqueado. Aumenta o dano causado a alvos amaldiçoados. Aumenta o dano ao usar incêndio. Reduz o dano causado por trasgos. Entendi, galera. Bom, vamos botar esse aqui do trasgo, então? Teoria da magia defensiva. Troféu conquistado. O trasgo é o que tem mais dano, né? Que dá mais dano. Então, seria o ideal ali, velho. E aí, meu equipamento fica com aquela... Com aquele upgrade, pelo visto, direto. Deixa eu ver aqui. Aham. Está aqui, olha. Reduz o dano causado por trasgos. Legal demais, galera. Legal demais. Falar que entrar... A gente tem um aqui para melhorar, olha. Beleza. E o nosso cachecol... A gente também pode colocar alguma coisa nele, velho. Vamos colocar aí alguma coisinha. Aproveitar que a gente está aqui mesmo. Cadê o cachecol? Aqui. Vermelhoria. Ah, dá para melhorar o equipamento também, galera. Olha só. Legal. Não é só botar um atributo. Colocar o abrasador 1 aqui. Entendi, galera. Dá para melhorar realmente, velho. Vamos melhorando aqui os itens que a gente tem, então, que está equipado. A gente usa a peninha ali, né? Peninha, pelo. Aqui eu acho que fechou, né, gente? É, aqui fechou. A gente melhorou tudo o que dava para melhorar. Legal demais, galera. E a gente fica, cara, bem equipado, né? Bem equipado mesmo. Se a gente for olhar aqui agora... Realmente, ele é... O melhoramento é a defesa. O melhoramento, na verdade, ele vai ao contrário, né? O que dava ataque, agora também dá um pouquinho de defesa. O que dava defesa, também dá um pouquinho de ataque agora. Aqui, ó. Bem isso, velho. Legal, legal. Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui tem os animais. Coleções. E aqui os animais, né? Pezerrinho. Pezerrinho apaixonado, galera. Vê se pode isso. Sala precisa. Vamos ver o que a gente liberou aqui. Feitiçaria de colmeia de gira-gira. Uma assim, cara. E aqui o que temos? Magia ancestral 1. Melhor esse equipamento 10 vezes. Tá bom. Fechou. Aqui, galera. Uma colmeia feita para superar um grande grupo de gira-giras. É melhor manusear com cuidado. Pra gente conjurar aqui, velho, o gira-gira. Onde será que fica aqui, cara, o gira-gira? Decorações? Não. Ferramentas. Vamos ver. Também não. Aqui o negócio dos animais. Também não. Ué. Móveis. Não. Será que é questão de poção e herbologia? Também não. Decorações. Cara, eu jurei que seria em decorações, então, né? Ferramentas. Então, é. Não sei onde fica o item que a gente ganhou ali, velho. Não sei onde fica. Enfim, vamos lá. Finalizar a missão aqui, então. Acredito eu. Eu usei o tear encantado, Dick. Eu usei o tear encantado, Dick. Maravilha. Com o tear, vou poder encantar minhas roupas com magias ainda mais poderosas? Sim. Quando resgatar criaturas ainda mais poderosas. Por enquanto, Dick sugere que você explore o viveiro e conheça as criaturas que já resgatou. Posso usar o tear para melhorar qualquer peça de roupa? O tear só encanta roupas de uma certa qualidade. Dick acha que você vai encontrar roupas mais valiosas durante suas explorações. Dick também sabe que algumas lojas em Hogsmeade oferecem diversas roupas para você aprimorar. Beleza. Agradeço pela ajuda, Dick. O elfo, a furteira e o tear concluída, galera. Legal demais. Ganhamos algumas coisas aí, ó. Fechou. Opa! Comprimos oito missões principais. Desafio concluído. Vamos ver o que a gente ganha. Aqui, ó, galera. Máscara lendária. Louco demais. E pelo visto tem mais 14 missões principais, né? Para finalizar o jogo. Ao que tudo indica. Tarefas tem mais duas, que a gente ainda não sabe quais. Missões extras que tem bem mais, né, galera? Aqui tem mais 15 e aqui vai liberar mais uma parte ainda. Então, tem bastante coisa para a gente fazer aí no game. Beleza. Queria saber o que é aquela parada que eu ganhei, mano. Isso aqui, velho. Comédia gira-gira. Passo a mínima ideia, velho. Passo a mínima ideia. Aqui, ó. Máscara lendária. Louco, hein? Fechou, então, pessoal. Vamos partir para algumas missões secundárias, então, galera? O que vocês acham? Acho que vai ser legal, né? A gente pode abrir o menu de missões aqui. O que temos? Nas sombras da propriedade. Conta-se com o Sebastian e o Enfeldcroft. Uma missão principal, mas deixa quieto por enquanto. A gente tem aqui, ó. Um gesto amigável. E também temos... O conto de Rolando Wilkes. Vamos fazer um gesto amigável. Falar com a Sinora Ryan no Três Vassouras. A gente vai ter que ir lá para a Hogsmeade, velho. Hogsmeade. Três Vassouras. É aqui. Tem duas missões e três Vassouras? Tem duas missões, galera. Tem a vingança, alguma coisa, e a outra missão ali, velho. Vamos lá. Partiu, né? Partiu, partiu, partiu. Que delícia. Falar aqui com a Sinora. Sinora. Sinora, não. Estamos trabalhando juntos. Na verdade, estamos tentando deter o Renrock juntos. Ah, é? Imaginei que vocês se dariam bem. Prefiro não saber os detalhes dos seus planos. E acho que não preciso mais pedir para você tomar cuidado, mas eu espero que tome mesmo assim. Eu... É claro. Sokuro já dizia que você precisava da minha ajuda. Isso mesmo. Acho que você é a pessoa certa para fazer um favor para a minha amiga, Dorothea Sprottle, em Alto Hogsfield. Na verdade, eu conheço a Sra. Sprottle. Nós conversamos sobre a amiga dela, Clara Bulmon. Ela é adorável. Seu falecido marido, Aidan, era amigo do meu pai. Na verdade, eu ficava com o dote Aidan nos verões em que trabalhava aqui como estudante. Eu a vi algumas vezes, desde que o Aidan faleceu, mas o bar anda tão cheio que eu não consegui dar a ela a atenção que queria. Será que poderia ir e ver como ela está? Talvez ela precise de ajuda para coletar os ingredientes da poção Wiggenweld. E, no caminho, você poderia recuperar uma coisa para mim. Uma caixa. Cheia de cartas antigas. Galera, a voz da dubladora da Cirona me lembra alguém. Eu não sei quem, mas está me lembrando muito. Eu conheço essa voz, velho, de algum lugar. Por que a Sra. Sprottle tem o estoque da poção Wiggenweld? Dorothea é uma pocionista talentosa. Ela tem abastecido mercadores viajantes com poção Wiggenweld. Algo comum que, infelizmente, acabou se tornando uma necessidade. Com os apoiadores de Rainrock atacando as rotas comerciais. Tá, entendi. Por que o senhor e a Sra. Sprottle estavam com a sua caixa de cartas até agora? É uma das poucas que eu tinha quando era jovem. Dorothea encontrou quando estava limpando o armário. Eu não tenho ideia do que está dentro. Coisas espetaculosas, talvez. Espetaculosas. Os devaneios de uma bruxa adolescente e suas amigas. Se encontrar, fique à vontade para ler um pouco. Sendo sincera, eu imagino que contenha lembranças adoráveis. Vou tentar visitá-la quando eu puder. Significaria muito para mim e para Dorothea. Hayden estava trazendo a caixa de cartas para mim quando adoeceu. Dot pode te dar uma ideia de onde ele a derrubou. Tá. O vilarejo fica ao norte de Hogsmeade. Mande lembranças a Dot por mim. Um gesto amigável. Vamos lá, pessoal. A gente tem lá já uma viagem rápida para Outroxfield. A gente já foi para lá antes, né? Vai facilitar um pouquinho aqui a nossa vida. Vamos nessa. Caramba. Será que essas cartas aí realmente são cartas para a gente ler? Ou é alguma coisa colecionada também? Aqui, a senhora Sprottl. É bom vê-la de novo, senhora Sprottl. Na verdade, a Sirona Raya me pediu para visitá-la. Ah! Querida Sirona, um amor de pessoa sempre foi desde o início. Ela achou que a senhora precisava de ajuda com os ingredientes para a poção Wigginweld. E ela está certa. Meu querido Aidan pegava toletes para mim. Desde que ele morreu, meu estoque diminuiu. Lamento pela sua perda, senhora Sprottl. Ah! Obrigada. Era o amor da minha vida. Estou perdida sem ele. Você poderia coletar alguns toletes para mim? Será um prazer te recompensar pelo seu tempo. Tá. Acredite ou não, eu tenho alguns aqui. Acredite ou não, eu tenho alguns aqui. Ah! Obrigada! Que maravilha! Já vejo a empolgação dos mercadores para reabastecer o estoque de poção Wigginweld. A Sirona disse também que o senhora Sprottl adoeceu enquanto levava a caixa de cartas dela. É verdade! Quase esqueci. Encontrei a caixa pouco antes do Aidan morrer. Ele queria abrir a caixa com a Sirona depois de algumas cervejas amanteigadas. Esses dois sempre foram como tronquilhos em um galho. O Aidan adoeceu quando estava coletando toletes no caminho até ela. Ele conseguiu voltar para casa, mas derrubou a caixa na caverna. Ela fica nas colinas a sudoeste do nosso vilarejo. Você pode pegar os toletes e recuperar a caixa de cartas lá. Tá. A Sirona disse que morava com a senhora durante os heróis em Hogwarts. Como ela era? Ah, minha nossa! Bem, ela não mudou quase nada. Era amável, com a cabeça no lugar e sempre se importou com todo mundo. Você não sabe como era divertido quando ela e os amigos nos visitavam durante o ano, todos brincando e praticando feitiços? Eram talentosos. A amiga dela, Mirabel, tinha o dom da jardinagem. Aprendeu tudo com os pais trouxas. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar, velho? Eu não sei nada. Você se lembra de alguma coisa das cartas que colocou na caixa? Ah, é claro! Algumas cartas de amigos dela da escola. São boas lembranças. Eu até coloquei uma carta da Sirona de quando ela morava com a gente. Achei que ela gostaria de ler. Sempre que eu leio coisas da minha juventude, fico impressionada com o quanto mudei. E como continua a mesma. Agradeço, Sr. Sprotton. Eu que agradeço. Se conseguir pegar os toletes, me avise. Eu e os comerciantes que ajudo seremos eternamente gratos. Mas os toletes eu já trouxe pra ela, cara. A gente tinha já. Encontre e entre a caverna. Tá. Vamos lá, pessoal. Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Aviso de cava-charco. Me alegra fazer parte dele. Aviso de cava-charco, mano. O pessoal tá com medo dos cava-charcos. Vê se pode isso. Esse lugar já viu dias melhores. Vamos lá. Opa, não é pra isso aqui por baixo, não, pô. Tô vacilando, velho. O negocinho não apontou pra gente por aqui, velho. Eu sou muito louco. Quem sabe eu esteja muito louco, né? Quem sabe, quem sabe. Fazer o quê, né? Fazer o quê, galera? Tô pegando os itens do caminho aqui, ó. Uma prova de Merlin ali pra cima também. Daria pra gente fazer essa prova, né? Aproveitando que a gente tá aqui do lado. Vamos aproveitar aqui, gente. Provinha de Merlin aqui. Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Ih, a gente não tem malva. Puts, velho. A gente não tem mais malva, galera. Puts. E agora, velho? Ué. Devonso! Ué. Não consigo nem pegar os ovos ali, velho. Tá feia a coisa. Mano, eu não lembro onde é que a gente coleta malva. Vai precisar ver isso aí. Pra fazer mais missões de Merlin. Calma, tu não me viu. Calma que tu não me viu. Preciso colocar as magias aqui, gente. De novo. Agora sim. Será que eu consigo? Vai ser um ataque petrífico totalos. Vou espetá-los como um rabo curto. Apareça antes que eu te encontre. Vai pra lá, rapá. Vai pra lá, rapá. Deve ser a caverna que a Sra. Sprotton mencionou. Petríficos totalos. Capacite inimigo com a Mandrágora. A gente tem Mandrágora? Temos. Fechou, galerinha. E a caverna é essa aqui mesmo. Eita, tem um baúzão ali embaixo. Vamos lá. Buraco do tolete. Eita. Vai pegar muito tolete aqui, né, cara? Depulso funciona. Tá marcando pra ir lá pra baixo, velho? Tem vários caminhos aqui. É uma impressão minha. Vamos vim pra cá primeiro, então, né? Depulso! Revelio! Tá... Eita, tem um trasgo lá embaixo, galera. Mano, eu sinto que aqui é o caminho principal que a gente tá vendo. Vamos pra onde a gente vai aqui, velho. Meu Deus, mano, esse lugar tá muito confuso. Eu já tô perdido aqui, galera. Revelio! Eu já tô perdidão. Estátua de Fium. Caraca, velho, muita coisa aqui. Mas eu vou precisar voltar pra ir naquela passagem que eu abri com o Depulso antes. Voltar, eu só pulo aqui, né? Que aí o caminho é por ali mesmo, velho. Morcegos, cara. Revelio! Lumos! Mano! Compringo! Tenho esquecido desses bichos loucos aqui, velho. Caraca, velho. Perdi vida à toa. Ficar esperto, tem que ficar esperto. Ah, e o Trasgo tá lá embaixo, ó. Tá, agora sim a gente vem pra cá. Hum... Eu vou ter que enfrentar aquele Trasgo? Ou... Evitar ele. Como assim levitar ele, velho? Dá pra dar um Petrífico Totalus aqui no Trasgo, não? Petríficos Totalus. Divino! Fláfio! Compringo! Nossa, cara! Fláfio! Divino! Compringo! Depulso! Fláfio! Divino! Meu Deus! Compringo! É o Trasgo montanho isso ainda, né, velho? Fláfio! Tá de brincadeira, velho. Váfio! Divino! Váfio! Compringo! Expelliarm! Levioncio! Incendio! Acreio! Glastus! Compringo! Ai! Meu Deus, velho! Clássio, de fim Clássio, confrindo De fim Defensa Clássio, confrindo Descansa em paz aí, meu irmão Você deu trabalho, viu? Você deu trabalho, cara Caraca, velho Forte demais o trasgo, gente Vou pegar uns toletos aqui Mais toletos, né? A gente tá vendo toletos pra caramba Isso aqui é malva? Não Eu preciso de malva, cara Onde é que pega malva? Eu não lembro Pegue malva Tem uma entrada aqui, velho Vamos lá Rebellio Só isso, velho Tem mais nada aqui, não? Ô, louco, mano Lumos Tem mais nada, cara Tá bom, então, né? Onde que tem mais entrada? Ali foi de onde a gente veio A única que restou é essa aqui mesmo, né? A única A gente vai usar um depósito ali Beleza E tem coisa ali também, né, gente? Não é à toa que tem isso aqui, não Não é à toa que tem mais nada Pegamos tudo Rebellio Pegamos Nossa, tem muita coisa aqui, cara Rapaz do céu E agora sim a gente vai ir Esses esquilinhos não dá pra capturar, não, né? Não, porque sumiu Ó, uma carta aqui Querida Cirona Quando cheguei aqui tive a sensação Perturbadora de que eu não era Como os outros primeiranistas em muitos aspectos Confesso que tem Mickey Hogwarts pudesse Não ser o lugar certo pra mim E pensei em mandar uma coruja aos meus pais Pedindo pra me buscarem perto do fim da primeira semana de aula Como você sabia? Presumo que você não seja secretamente um Legiminens Mas parece que você conhecia meus pensamentos melhor do que eu mesma Aquele dia no Três Vassouras Quando você me viu encolhida em um canto Olhando fixamente para uma cerveja amanteigada Entocada e um pedaço de pergaminho em branco Minha pena pingando tinta no chão E veio se sentar comigo Bom, disso eu nunca vou me esquecer Lembro-me de uma súbita sensação de alívio Como se alguém tivesse lançado um feitiço de levitação em mim Quando você me contou sobre como estava nervosa de vir pra Hogwarts Olhei pra você e me pareceu impossível pensar que diante de mim Não havia uma bruxa confiante e contente Nos dias que se seguiram Fiquei maravilhada com a forma como você encantava todos ao seu redor sem pedir licença Eu digo, no sentido não mágico Abraçando quem você era e quem eles eram Era como se uma vela tivesse acendido pra mim Eu percebi que poderia escolher esse caminho também Aposto que meus anos de escola estão terminando Aquela bruxa assustada do primeiro ano parece ter ficado tão distante E eu sei que é porque você se viu naquela criatura desesperada no canto do bar E se aproximou com tanta generosidade Com os melhores cumprimentos, Mirabel P.S. Por favor, diga à senhora, senhorita Sprottel Que ainda pretendo fazer visitas a ela e ao senhor Sprottel Sempre que eu puder Para nossas conversas maravilhosas E não tenho vergonha de admitir Os incomparáveis bolos de caldeirão dela Querida Cirona Eu conjurei este pequeno presente para você como um sinal de minha gratidão Se você não tivesse me defendido durante o treino de quadribol na semana passada Eu poderia ter deixado o time por completo E agora ganhamos a copa de quadribol A casa Corvinal não seria a mesma sem você Com os melhores cumprimentos, Sean Cala... Mano, legal demais, véi Mais uma carta aqui, ó Minha querida Cirona Enviei um recado separadamente aos queridos senhores e senhoras Sprottel P.S. pela hospitalidade deles Mas senti a necessidade de colocar pena no pergaminho Com meus agradecimentos a você também Que belo descanso do castelo Não vou esquecer tão cedo como rimos daquele gnome ridículo Ele realmente acreditou que estava cantando? E a torta de carne e rim da senhora Sprottel Estava simplesmente gloriosa Estarei sonhando com ela por dias Eu aprecio muito você me incluir Temo que devo avisá-la No entanto que isso não significa que vou pegar leve com você na partida da próxima semana Você sabe que a Corvinal não é páreo para a Sonserina este ano Gratidão Filomena Deve ser a caixa de cartas da Cirona Querida Cirona Feliz aniversário, minha amiga querida Entrei furtivamente na cozinha e pedi a Fink para fazer o seu favorito Creamy Crowdy Ela ficou encantada em atender Não sei como ela conseguiu framboesas nesta época do ano Genial aquela Fink Vou levar essa caixa de cartas para a Sirona Querida senhora Sprottel Mamãe e papai ficaram encantados ao saber que passamos a tarde na Trapo Belo sábado passado Verdade seja dita Acho que minha mãe estava com um pouco de inveja Não vou me esquecer tão cedo de como rimos muitos dos meus esforços para amarrar o corpete do meu vestido novo Foi um verdadeiro desafio Assim como a prática delicada de posicionar adequadamente um alfinete de chapéu sem ferir o chapéu ou a minha cabeça Mas eu adoro tudo o que escolhemos E graças a senhora, sinto-me uma bruxa maravilhosamente elegante Também foi um prazer jantar no Três Vassouras sem ter que limpar as mesas Ainda terei um lugar assim Guarde minhas palavras Olha que legal, cara Considero-me mais do que sortuda pela senhora e os senhores próton me deixarem ficar Sei que meus pais se sentem exatamente da mesma maneira Agradeço Cirona É uma carta da Cirona para o pessoal, né, mano? A Cirona vai ficar feliz por tê-las de volta E aí? A gente sai por aqui na Floresta Proibida Todas as Dungeons têm uma ligação com algum ponto do mapa, né? Vocês já repararam? Às vezes volta para Hogwarts, às vezes vem para a Floresta Proibida É doideira, gente Será que o Petrificus Totalus funciona no Vira-Lata? Vai testar, né? Funciona, cara Funciona bonito, velho Funciona, funciona A gente tem um acampamento de bandidos aqui, galera Vamos fazer ele já, velho Já que tá aqui do lado Não for um incômodo E aí a gente volta lá para a Outroxfield falar com a... Aliás, a gente vai ter que devolver as cartas para a Cirona agora, na verdade Aqui é a entrada, ó Vamos lá Ah, preciso esperar pelo menos uma semana antes de vasculhar os rastros de uma lesma lenta Tem que esperar parar Vendi alguns filhotes de pelúcio por uma boa quantia Sempre dá para lucrar mais quando são fofos Petrificus Totalus Rapaz do céu Fácil assim, né? Tem mais um lá, velho Fechou, galerinha Aqui fechou Manipulação 3 Cara Tudo isso para isso também é sacanagem, né? Mas enfim Foi bem tranquilo ali, né? Ah, a gente tem que voltar lá para... Quem será que vivia aqui? Nossa, vamos fazer uma viagem rápida, velho Temos que ir lá para Hogsmeade Achei que era... Viajei Acabaram de falar que era Hogsmeade que a gente ia voltar E eu tô indo para o outro lado Mas, cara Onde é que eu consigo Malvadoce, gente? Eu não me lembro, velho Hogsmeade, aí vou eu Eu não me lembro, gente Olá, Sirona Tenho boas notícias Consegui pegar alguns toletes para a poção Wigginweld da sua amiga, a senhora Sprotto E eu achei a sua caixa de cartas Ah, obrigada Sabia que podia contar com você Queria saber sobre algumas cartas da caixa Sem problemas Parece que a maioria das cartas são de colegas Você estava no time de quadribol? Uma das cartas mencionava treino de quadribol Você jogava? Sim Fui apanhadora da Corvinal por três anos Ah, pelas barbas de Merlin, eu amo quadribol Nada se compara a pegar o pomo de ouro quando seu time está perdendo por 140 pontos Eu nunca vou perdoar o professor Black por ter cancelado o quadribol Eu sinto falta de torcer pela Corvinal Puts Vi a carta de uma tal de Mirabel É a professora Garlick? Sim Continua uma amiga querida Sei que ela não se importaria se você visse essa carta Nós duas somos parecidas Principalmente quando se trata de jovens Nós acreditamos que a experiência é uma ótima professora Tá certo Citando a própria Mirabel É uma alegria ver alguém desabrochar Principalmente quem um dia duvidou ser capaz Vi uma carta sua para a senhora Sprottel Parece que vocês duas se divertem muito Sim Aprendi muito nos verões que passei com ela e o Aidan Eu sou a primeira a admitir que adolescentes não são tão fáceis de entender E poucas pessoas foram tão gentis comigo quanto os Sprottel Foi a gentileza deles e de tantos outros amigos que me fez superar Bom Que me fez superar momentos Digamos Difíceis Que bom que eu pude ajudar As senhores Sprottel mandam lembranças Eu não sei o que faria sem ela e Aidan E mais uma vez Obrigada Por ajudá-la E por me devolver essa caixa de cartas É bom relembrar momentos felizes Beleza Missão concluída é um gesto amigável Fechou galerinha Fechou Se o pessoal não der, continua falando sobre como você derrotou o Trasgo Foi mesmo marcante Tem que respeitar nós né Tem que respeitar nós Galera Aonde é que eu compro Malva Vamos ver se dá pra comprar Seria quem sabe aqui no Nabo Mágico Ou quem sabe na Ruta E se culta Vamos na Ruta e se culta Quem sabe seja lá Conferir né Tem que conferir Ali ó Uma missão secundária também A gente precisa também Opa Vamos dar uma gorjetinha aqui ó Tchau Eu tava lendo ali uma paradinha da loja de animais também galera Que apareceu Vamos dar uma conferida nisso depois Não tão rápido Ande com cuidado por aqui Tentáculos venenosos Que? Bem Que tal eu te mostrar o que temos disponível Bom Mas ela só tem Só tem as plantas loucas aqui cara Ah mano Vamos vender os itens que a gente não tá utilizando Tan 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 Fechou As portas estarão sempre abertas Volte em breve Mano Ela não vende nada do que a gente precisa cara Ela tá vendendo só as plantas de batalha Veio Estranho cara Pô tem uma Oh 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 Tem uma página voando aqui galera Aqui ó Oh 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 Só falta uma página Fechou Desafio aceito Conclua todos os níveis de um desafio A gente completou as páginas de campo de Hogsmeade cara Loja abandonada Dizem que o proprietário dessa loja abandonada usou um feitiço de encolhimento para ajudar no armazenamento do inventário No entanto um pequeno erro de cálculo fez tudo desaparecer Pobre homem velho O que que temos aqui hein Cartola Pervinca Hold Opa E aqui Duas caixas e é perto de um morro Nossa ajudou pra caralho Duas caixas e perto de um morro Acredito eu que deva ser por aqui Aqui ó Atrás da casa mesmo gente Bem fácil Opa Vem aqui queridinho Tá mas isso aqui não vem em página de campo Daí vai contar também Aí eu não tô entendendo nada Ué Tô louco Agora foi Deixa eu ver Onde é que essa página contou cara? Tem mais páginas do que é necessário em desafios será? Será que é isso? Vamos vir aqui desafios Guia de campo Aqui ó Hogsmeade Traje de chefe das travessuras dos oncos Beleza Tá bom então né Já que é assim Vamos ver o que a gente tem de novo aqui Ações Prateleira de madeira de barril Legal isso aqui hein Legal Estátua Aumenta o dano de magia ancestral Isso aqui é muito bom Tá Não mas tá faltando duas páginas aqui em Hogsmeade ó De local interessante no caso né Hogwarts falta bastante do mundo também Esse aqui que eu peguei Aumenta significativamente o dano do alvo de império Entendi entendi Pontos de talento pra gente utilizar Depulso sai em todo mundo Legal esse aqui né É isso Só que eu realmente quero ver galera As lojas aí mano Tem alguma coisa aí faltando pra gente Será que tem alguma coisa pelo cemitério aqui? Que eu não tenha visto ainda Pelo visto não né Revelio Uma página voando aqui Aqui Deixou Volha de malva doce galera Conseguimos achar que Comprar duas pelo menos Pelo menos Compramos duas É no nabo mágico mesmo Beleza então galera É isso que eu queria fazer no vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido aí Todo o conteúdo Ó tem mais uma página voando lá Calma lá Calma lá Calma lá Não consigo pegar Aê Agora veio Tem mais páginas do que realmente precisa né Porque não tá nem aparecendo XP mais galera Bizarro Mas enfim Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Virem mesmo pra acessar os episódios em antecipado Tamo junto galera Valeu Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau